Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje vai ser mais um videozinho daqueles de viagem, vai entrar aí na nossa playlist de destinos, de ajuda pra você viajar. Se você não conhece aqui o canal, meu nome é Marcela Mesquita, seja bem-vindo. Já se inscreve aí e dá uma olhadinha nas nossas playlists que com certeza vai ter muita coisa bacana pra você assistir. E hoje, o nosso vídeo de hoje já é assim, uma dica de qual vai ser a nossa próxima viagem que tá super perto. Então deixa aí nos comentários pra onde você acha que nós vamos e se você pesquisou uma passagem e viu por aí o nome dessa empresa, a gente vai contar pra você qual foi a nossa experiência de compra, vai dar algumas dicas que a gente aprendeu ali fazendo a nossa compra e já se inscreve pra você depois ver também a nossa experiência de voo com eles. A gente vai contar a experiência da compra da passagem e depois a gente volta pra contar a nossa experiência no avião, com a empresa, com os funcionários e também pra contar pra onde a gente foi viajar, tá bom? Não esquece de se inscrever aí, vamos ver o vídeo. Bom galera, hoje a gente vai falar sobre a empresa Ryanair, é uma empresa de aviação, certo? E a gente andou pesquisando. Quem me deu a dica dessa empresa foi a minha amiga Evelyn, que ela falou que realmente era uma empresa de um custo muito em conta e desde então que a gente tá programando a viagem, a gente pesquisou muito. A gente tem um amigo também que já teve alguma experiência com essa empresa e nos falou que tinha uma época, só pra vocês terem uma ideia de como ela é econômica, eles iam colocar uma entradinha de moeda pra quando você fosse no banheiro, você só conseguir entrar pagando aquela moedinha. Não sei se isso é verdade, não sei como é que tá funcionando, nós vamos descobrir isso no dia que nós viajarmos, mas o restante nós já vimos tudo no site e eu vou contar pra vocês um pouquinho de toda essa experiência. A princípio de tudo, como vocês viram, o foco dessa empresa é ser realmente passagens muito econômicas, principalmente ali dentro da Europa você consegue ter alguns voos muito baratos. Então, eles realmente precisam cortar custos, sendo assim a gente precisa ter muito cuidado na hora de comprar passagem e prestar muita atenção. A primeira coisa que foi algo assim bem complicadinho é a questão do site. O site, ele embora tenha uma facilidade muito legal pra você comparar preços, porque vamos comparar, por exemplo, com o Brasil. Guarulhos e Congonhas em São Paulo são dois aeroportos dentro do mesmo estado e que são relativamente próximos e não tem uma diferença muito grande de preço. Nós conseguimos uma diferença com essa mesma proximidade, são dois aeroportos na mesma localidade, com não muita diferença de distância, nós conseguimos uma diferença de 20 euros por passagem, certo? Então, tipo assim, como nós somos em quatro pessoas, daria muita diferença, dariam 80 euros de diferença. Então, é bom você fazer essa pesquisa. Segunda coisa é que em um dia estava 79 euros e no dia seguinte estava 19 euros. Então, essa facilidade o próprio site já te mostra, certo? Porém, o site, ele tem muito bug, muito problema, trava muito, porque lá ele tem a opção tanto de você pagar com o cartão, como o pagamento pelo Paypal. As duas ferramentas de pagamento estavam super travadas. A gente tentava o tempo inteiro atualizar, refazer a compra e não conseguia, certo? Então, a gente não conseguiu pagar nem pelo Paypal, nem pelo cartão, pelo site. Então, o que a gente fez? Correu para o aplicativo para tentar fazer a compra por lá. E foi aí que a gente teve um super estralo, porque parecia que era Deus que estava travando a nossa compra no site aí. Depois vocês me contam se vocês tiveram um problema com o site ou só aconteceu comigo, porque Deus estava barrando. Quando a gente conseguiu fazer a compra no aplicativo, nós tivemos uma economia de 20 euros. No dia da cotação, davam 130 reais. Então, vocês imaginam aí 20 eurinhos a mais no nosso bolso, vale super a pena, principalmente sobre as outras taxas que a gente precisa pagar na nossa passagem. Então, façam esse teste tanto pelo site quanto no aplicativo e vejam se a sua passagem vai sair o mesmo valor. Outra coisa mais importante é que, para quem não sabe, eu tenho um filhinho de 7 e outro que vai fazer 2 anos. Então, tem esse descontinho na passagem, né, para criança que é menor de 2 anos. Porém, na Ryanair tem uma taxa fixa para crianças, para bebês de 24,99, 25 euros. E a nossa passagem, sendo assim, eles vão no colo, hein? 25 euros e eles vão no colo. E a nossa passagem era 19 euros. E aí, eu falei, ué, por que eu vou comprar uma passagem de bebê e ele vai ter que ir no meu colo por 25 euros? Se eu posso comprar um assento para ele por 19 euros e a gente vai com mais conforto pagando menos. Então, a gente fez essa opção de não pegar o assento, não pegar a passagem bebê, mas pegar um outro assento para ele. E aí, ele vai no assentinho, não vai no nosso colo e a gente ainda está pagando mais barato. Fiquem atentos nisso. E outra coisa que vocês precisam ficar muito atentos, porque a passagem realmente é mais barata, mas você tem que pagar por praticamente tudo. Você é obrigado a escolher o assento, você não pode levar a bagagem de bordo, só pode pegar aquela bagagem tipo bolsa de mão que pode ir embaixo do banco, certo? Agora, a bagagem que tem que colocar em cima, você tem que pagar. A bagagem que vai despachar, você tem que pagar. O valor para você poder reservar o assento, você tem que pagar. No Brasil também tem que pagar, mas se você quiser reservar, mas se você quiser ir na doida, você não vai precisar pagar. Valores de assento variavam entre 4 a 9 euros por assento, certo? E os valores de bagagem eram 12 euros, a bagagem que você coloca em cima, a bagagem de mão que você leva em cima no avião. A bagagem grande ficava R$ 21,90 para você despachar. Então, é a hora que você precisa começar a fazer conta. Por quê? Nós pagamos mais para despachar bagagem do que para as nossas próprias passagens. Então, você tem que somar para ver se realmente ele vai ser a melhor companhia para você. Por quê? Nós pagamos só de bagagem, R$ 22,00 mais R$ 12,00, R$ 34,00 de bagagem, mais R$ 4,00 de assento, R$ 38,00, mais R$ 19,00 de passagem. Então, nós pagamos R$ 57,00 por pessoa para poder viajar. Então, você tem que colocar ali, olhando de repente uma empresa que é mais confortável, ou que tem tudo isso já incluso, ou sabe? É bom você sempre fazer toda essa pesquisa antes de você fechar, porque às vezes o barato acaba saindo caro. E não é isso que eu estou dizendo da Ryanair, a gente ainda não tem essa experiência de voo. Eu vou viver isso e depois contar para vocês, mas é porque às vezes a gente, nossa, meu Deus, muito barato, vou comprar. E aí, depois você esquece que tinha que colocar bagagem, você esquece que isso... Toda viagem precisa de planejamento, não dá para você fazer tudo na louca, tudo de última hora, sai tudo mais caro, pode dar errado. Às vezes dá certo, dá, mas a taxa de dar certo é muito menor, principalmente em época de Covid, tá? Então, você precisa ter todos esses cuidados, principalmente se for uma viagem internacional. Com criança, então, nem se fala, tá bom? Então, para a gente fugir desses imprevistos, faça toda essa continha, faça checklist, eu sempre falo do checklist para você poder se organizar. E uma coisa que eu queria deixar para vocês é que, aqui embaixo, eu deixo sempre links para vocês comprarem, conhecerem, enfim. Que são links que nos ajudam, fortalecem aqui no canal para a gente conseguir investir mais tempo, dinheiro, estrutura, enfim. Então, se você puder, pesquisa suas passagens aqui no nosso link, compre com a gente, porque vocês vão ajudar muito, muito, muito. Que a gente tenta ajudar vocês daqui, vocês ajudam a gente daí, tá bom? Ó, um beijo, Deus abençoe. Se você for viajar, boa viagem, não esquece de deixar o joinha aí, ó. Se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!